Não se desesperem nos dias que virão Porque o Espírito de Deus os amparará Ele está falando com seres que oram Ele está falando com seres que têm consciência deste assunto Será que todo mundo acredita nisso? Vocês sabem o que é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é aquilo que criou tudo É o Espírito da criação Isto amparará a própria criação Sempre quando forem seus servos e seus soldados Dá paz e dá oração Os soldados de Deus não são como esses pobres soldados daqui Que têm que pegar em armas e matar os outros Os soldados de Deus são aqueles que se armam De paz e de oração Esses são os soldados de Deus Então é por isso que se fala tanto de oração Porque oração é a arma que você vai ter como soldado de Deus Se é que quer colaborar na hora em que todo mundo estiver enlouquecido O Espírito de Deus é por isso Obrigado.